Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do ArrobaGad, da TRDI. No vídeo de hoje nós vamos resenhar uma linha de cosméticos lançadas por uma personalidade muito interessante da mídia. A cantora, influenciadora, atriz e ex-BBB, Manu Gavassi, lançou uma parceria recentemente ao lado de O Boticário, que é a linha Intense by Manu Gavassi. Tenho aqui todos os 13 produtos pra gente conversar sobre hoje. São 3 dual lápis multifuncionais, 3 esmaltes, 2 delineadores líquidos e 5 sombras mate. Essa linha promete ser muito pigmentada, promete ter vários bapos, gente, que a gente vai conversar nesse vídeo aqui de hoje. Então, se você já quiser conferir a minha resenha e as minhas opiniões na linha Intense by Manu Gavassi de O Boticário, já deixa o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E, claro, continue assistindo. Antes de começar o vídeo, eu queria passar por vocês rapidinho por cada produto que a Manu lançou antes da gente começar a falar sobre eles. Os primeiros são os lápis multifuncionais, né? Tô ansioso pra testar aqui nos olhos com vocês hoje, mas de acordo com a marca, esses lápis podem ser usados no corpo inteiro. Ela também lançou 2 delineadores líquidos, 5 sombras mate e também 3 esmaltes cremosos, que inclusive eu estou usando um deles, uso aqui na minha mão. Já já vou mostrar pra vocês. Eu vou abrir tudo e vou mostrar tudo pra vocês. Mas assim como vocês podem perceber, né, obviamente eu já estou com a minha pele completamente pronta pra gente agilizar o caminho. Então, vamos selecionar aqui na ordem, né, entre sombra, lápis multifuncional e delineador líquido. Vamos começar falando das sombras, tá certo? Olha só, gente, essa aqui é a embalagem redondinha, simples e bem bonitinha. Primeiramente nós temos a sombra verde, que se chama Para Contemplar a Natureza. Em seguida temos a azul, que combina perfeitamente com o meu esmalte, que se chama Para Meditar. Temos uma sombra coral, chamada Para Construir o Império. Um amarelo alaranjado, que se chama Para Deixar o Dia Feliz. E por fim, uma sombra rosa, que se chama Para Fazer Ex Chorar. Vou abrir aqui as sombras e fazer um swatch no meu braço. É uma sombra bem macia. Essa aqui é a verde, azul, rosa, que inclusive eu sujei aqui do lado, né, gente, o auge. Amarelo e coral também. Olha só, gente, swatch não define qualidade de sombra, tá? Os swatches eu achei bem bonitos. A gente realmente só sabe se a sombra é boa e legal quando a gente testa lá nos olhos. Mas por enquanto tá bem tranquilo. Eu achei ao toque as sombras bem macias, fáceis de fazer swatch. E eu também gostei das cores. Eu geralmente não gosto de sombra unitária, eu prefiro paletas. Mas eu gostei das cores de todas as sombrinhas, então, legal. Todas elas vêm nesse encartezinho de papel, tá certo? E nessa embalagenzinha plástica tradicional, elas são embalagens de sombras unitárias básicas. E aqui na frente só tá escrito Intenso Bymano Gavassi. Então, achei simples, achei clean, achei legal. Aqui na embalagem consta que a sombra para olhos Bymano Gavassi é pra você arrasar com muita cor na produção. Promete pigmentação intensa e alta durabilidade. Vale dizer que essas sombras são cruelty free. E eu acho que o último detalhe que eu posso falar a respeito dessas sombras é a quantidade e o preço, né? Cada uma dessas sombras unitárias vem com 1,5 gramas. E essas sombras custam R$37,90. Lembrando que eu comprei na primeira leva, que é a da pré-venda e tal no site. Então, eu vou limpar esses swatches aqui, vou tirar os meus cílios fustícios pra gente começar a testar essas sombras nos olhos em si. Que é o que importa. Prontinho, gente. Cílios devidamente removidos. Antes de eu, de fato, começar a aplicação das sombras, eu preciso fazer um adendo. Quase todo mundo que já é inscrito aqui no canal já sabe disso. Mas em absolutamente toda e qualquer resenha de sombras que eu faço, eu sempre retoco aqui a área dos olhos. Porque, obviamente, como eu não selei, já venho acumulando produto da minha maquiagem, né? Que eu já dou maquiado faz um tempo. E não seria justo eu aplicar uma sombra sem retocar o corretivo. Porque, obviamente, o acabamento da sombra ia ficar feio. Não estou fazendo isso pra beneficiar o desempenho da sombra nem nada. É porque isso é literalmente o modo como eu me maquio e como eu avalio todas as sombras que vêm parar aqui no canal. Quem conhece de maquiagem sabe que não importa o quão bom um primer ou um corretivo, no caso, que é o que eu uso, seja bom. Se a sombra for ruim, não vai adiantar. Então saibam que eu estou retocando porque é assim que eu me maquio e é assim que eu faço em todas as resenhas. Não só nessa. Quem me acompanha já sabe disso. Eu só repito porque sempre está chegando gente nova, né? Pra não causar nenhuma dúvida. Bom, primeiramente, eu vou começar com a sombra amarela que se chama Pra Deixar o Seu Dia Feliz. Estou pegando aqui no pincel, tá? E eu vou começar aplicando nesse cantinho interno aqui dos olhos. Normalmente, nas minhas resenhas de paleta e tal, em sombras, eu faço dois looks diferentes, um em cada olho. Mas como a Manu lançou só cinco sombras, eu acho que dá de usar aí cinco num olho só e reproduzir do outro lado. Então, me acompanhem nessa aí. Vou vir na sombra pra fazer estiorar, que é o rosa. Vou depositar do lado desse amarelo. Gostei demais das cores que foram escolhidas. Tem tudo a ver com a Manu e algumas cores da coleção são contrastantes, né? E complementares também. Então, ficam bem legais sendo usadas juntas. Não é só aquele esquema que algumas marcas fazem. Ah, é de cores complementares ou tríades, blá, blá, blá. Na sombra coral, chamada Pra Construir Seu Império, eu vou colocando do lado do rosa. Aproveito e já venho voltando pras sombras anteriores, esfumando a porção externa delas. Na sombra verde, que se chama Pra Contemplar a Natureza, vou aplicando ela do lado dessa coral. E por fim, na última cor de sombra que ela lançou, que foi a Pra Meditar, que inclusive eu amei, porque é literalmente da mesma cor de um dos esmaltes que ela lançou. Vou colocar aqui do lado desse verdinho da final e vou fazendo aquele esfumado alongado que eu gosto. Bom, gente, usei todas as cores. Eu quero fazer uma coisa mais despojada, né? Eu vou cortar um cut, vou selar o corretivo, não vou aplicar nenhuma outra sombra de nenhuma outra marca. E já já eu volto. Prontinho, gente, voltei. Cortei uma cut bem abertona, assim, como vocês podem ver. Fiz a minha sombra aqui embaixo, usando todas as cores na mesma ordem, né? E aqui na pálpebra, eu não selei com sombra, eu só apliquei um iluminadorzinho, que é esse aqui, tipo, que eu já tava usando antes da Natura. E sobre as sombras, o que a gente fez foi isso. Vamos falar um pouquinho sobre os delineadores líquidos, tá? As embalagens são no mesmo sisteminha, né? Ela lançou duas cores, sendo elas a Hypnose, que é esse tom de azul, e a Perigo, que é esse laranja aqui. Tem 3ml de produto dentro dessas embalagens, e eu paguei R$41,90 em cada uma. Vou fazer um swatch aqui no braço. Olha só, esse aqui é o azul. Não tá focando, porque a câmera tá focando no meu rosto, o áudio. E esse aqui é o laranja. Ah, eu fiz os rostos todo torto. E, gente, já que ela lançou só duas cores, eu tô achando que eu vou usar as duas. Será que tá muita informação no olho? Talvez, mas não tem problema, porque ela também não lançou batom nem nada. Então, a gente vai carregar aqui em cima, a boca a gente deixa só nesse dip tintzinho com gloss, tá? Então, vamos usar e abusar desses produtos de olhos. No canto interno, eu quero usar a Hypnose, que é esse tom de azul. Olha só, o aplicadorzinho, naquele estilo mais tradicional. Não achei esse aplicador muito preciso, não. Ele não é um dos meus favoritos. E aqui no final, eu vou usar o laranja pra diferenciar, né, gente? No início da sombra, eu usei cores quentes, no final, cores frias. No delineador, eu vou usar cores frias no início e no final, cores quentes. Então, gente, terminei de aplicar os dois delineadores. Não sei se vai valer a ideia juntar as duas cores, porque aqui no meio, o blend nessas duas cores não ficou muito legal. E eu já devia ter imaginado isso, né, porque laranja e azul são cores contraçantes. Mas, enfim, vamos testar os lápis multifuncionais da Manu Gavassi. Promete ter uma textura macia, garantindo um traçado de até 12 horas. Longa duração, cor intensa e fácil aplicação. Olha só, menina, amei! Numa ponta você tem uma cor e na outra você tem outra. Eu achei isso o máximo. As combinações são azul e verde, rosa e roxo, e amarelo e laranja. Eu tô pensando em testar o amarelo, tá certo? Vamos ver se rola. Olha, não pegou muito não, mas, tipo assim, no braço... Tá fazendo swatch direitinho, tá ficando bonito. Mas no meu olho não quer pegar. Deixa eu testar o rosa. Olha, o rosa eu já gostei. Bom, já testei todos os produtos de olhos que a Manu Gavassi lançou, né? No caso, eu só tenho duas linhas d'água, né, meninas? Então eu apliquei o lápis rosa. Vou fazer uma transição aqui no vídeo porque eu vou finalizar o meu olho, né? Passar máscara de cílios, cílios fustiços e já já volto pra gente continuar conversando. Bom, gente, terminei os meus olhos. Agora que eu colei os cílios fustiços, eu tô completamente vendido por essa maquiagem. Gente, eu amei! Achei que ficou muito linda. Eu percebi que eu caguei tudo na ordem do último produto. Deixa eu falar coisas que eu não falei. Eu não tinha feito isso ótimo dos lápis, então aqui tá pra quem quiser ver. Gente, desculpa se tá torto, mas é porque virando de frente assim pra mim tá reto. Mas quando eu viro pra vocês, meu braço fica torto. Enfim, aqui são as cores. Também esqueci de falar a quantidade de produto e o preço, né? Tem um grama de produto. Então, já que tem duas cores, tem meia grama de cada cor, né? Já que é um lápis só e tem uma grama. E eu faguei R$29,00 em cada lápis. Bom, saindo agora de maquiagem, vamos para os últimos produtos da linha de cosméticos que a Mundo Gavassa lançou. Eu não vou testar todas as cores aqui com vocês hoje, porque eu já vim usando uma, né? Mas se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo específico testando os outros esmaltes dessa linha aqui, fazendo algum tutorial também. Deixa aí nos comentários que eu super gravo. Inclusive, já vou dizer que amei a linha ter vindo tanto com esmaltes quanto com maquiagem. Porque eu amo esmaltes e eu amo maquiagem, né, gente? Então, as cores foram essas aqui, sendo elas Psycho, que é esse vermelho aqui. Esse laranja bem vibrante, que eu tô louco pra usar, chamado Secreto. E esse azulzinho lavado levemente acinzentado, chamado Cute. Que, inclusive, é a cor que eu estou usando nas minhas unhas hoje. O que eu posso dizer de primeiras impressões? Eu achei o aplicador bem grandinho. É, tipo, metade da minha unha. O aplicador dele é bem gordinho e também a embalagem dele é bem grandinha. Então, eu gostei do pincel do aplicador, mas eu não gostei dessa parte aqui de cima da embalagem. Que, apesar de ser bem bonitinha, né, esteticamente falando, não te dá muita precisão na hora de pintar, mas, na verdade, foi tranquilo. Apesar de não te dar tanto precisão quanto o esmalte com a embalagem mais fininha, eu gostei. A cor azul, pelo menos, que foi a única que eu testei até o momento, é, tipo, muito pigmentada, muito pigmentada mesmo. Eu fiz duas camadas apenas desse esmalte aqui nas minhas unhas. E, na minha opinião, duas camadas é o ideal no esmalte, né? A maioria dos meus esmaltes favoritos, eu tenho que fazer duas camadas. Uma para passar a cor e a segunda para deixar bem homogêneo. Mais do que isso, eu já acho camada demais, já acho que o esmalte é muito fraco. É certo que ele prometa ser translúcido, né? E esses aqui, não. Esses esmaltes aqui são veganos, assim como, acredito eu, toda a linha da Manu. O único produto da linha que eu não tô vendo, na verdade, o selo de vegano, é o delineador. De resto, em todos os outros produtos, veio isso na embalagem. Esses frascos contam com 7ml de produto, que, na verdade, é bem a média de todos os meus outros esmaltes. Poucas marcas têm 8ml ou 9ml, mas a maioria tem 7. E quanto ao preço, eu paguei R$13,90 em cada um desses esmaltes. Sendo assim, os itens mais baratos da linha, né, gente? Até o momento, só posso falar pra vocês a respeito da cor Q, que é essa aqui que eu tô usando. Ele lembra um pouquinho o K-Pops, da linha K-Pop Love, da Risqué, que é um esmalte que eu gosto bastante. Mas eles não são iguais. O da Manu é levemente mais lavado. E quanto aos esmaltes, é isso. Eu não vou me aprofundar muito, porque eu sei que vocês estão mais interessados na porção da maquiagem. Mas se vocês quiserem que eu traga um vídeo aqui no canal, elaborando mais em cima desses esmaltes. E também trazendo alguma unha, sei lá, gente, alguma coisa com esses esmaltes aqui. Não deixa de comentar aí embaixo, né, minha filha? Porque se esse aqui é um canal de maquiagem de unha, eu posso trazer um outro vídeo focando nos esmaltes também. Blogueira completa, né, meus amores? Amo. Vamos às considerações, que eu sei que é o que importa. E é o que vocês mais querem saber, tá certo? Então, vamos por ordem desde os primeiros produtos. Falando primeiramente das sombras mate lançadas pela Manu, eu gostei bastante de todas elas. Vocês sabem que eu não sou o maior fã de sombras unitárias assim. Vocês sabem que eu prefiro paletas mesmo e uma história de cores. E apesar de eu não ter uma paleta aqui na minha frente, e eu não tenho uma paleta disponível pra comprar nessa coleção apenas sombras unitárias, eu consigo enxergar essa história. Elas são cores muito bonitas, que podem ser usadas tranquilamente, separadas. Você pode escolher a sua cor favorita e fazer uma sombra simples. Ou você pode juntar todas e fazer uma sombra super elaborada, igual eu quis fazer hoje, né? É totalmente opcional. Eu não usei nenhuma outra sombra pra complementar esse look, né? Eu fiz esse olho completo usando as cinco sombras da linha e um iluminador aqui no centro, né? Pra, sei lá, o corretivo que eu cortei e tal. Então, quanto à combinação das cores e tal, e possibilidades, realmente, você não vai ter maiores problemas. Passando das cores, vamos falar de textura, todas as sombras são extremamente finas e bem pigmentadas. Eu acho que a que eu tive mais dificuldade pra construir cobertura, talvez, foi o amarelo. Mas, ainda assim, não foi difícil construir cobertura. Só foi mais difícil do que as outras, porque as outras foram muito fáceis. Essa aqui foi fácil, mas ela levou algumas pinceladinhas a mais pra ficar no mesmo nível das outras. E vale dizer que dentro de uma sombra unitária, você tem uma grama e meia. O que, infelizmente, não tem como eu dar um barômetro pra vocês. Pra esmaltes, a gente tem a média de 7ml. Pra bases, a gente tem a média dos 30ml. Mas sombra unitária, realmente, é uma coisa que varia muito de marca pra marca. Tem marcas que lançam sombras unitárias com uma grama apenas, que é a média geral de paletas, né? Mas tem outras marcas que lançam sombras unitárias de uma grama e meia, de duas gramas, de três, quatro, cinco gramas. Então, não tem uma média exata pra eu dizer pra vocês se tá muito ou se tá pouco, tá uma grama e meia, gente. Algo que eu tenho pra falar aqui é sobre o preço. Cada uma dessas sombras aqui custa R$37,90. Pelo que essas sombras oferecem, eu não acho necessariamente que não valha a pena. São sombras boas, sim. São sombras bem pigmentadas, são sombras macias. Você consegue fazer looks bonitos. Mas, por exemplo, se você quiser comprar todas as cinco opções de cores, assim como eu fiz, você vai ter que desembolsar R$37,90 vezes 5, que dá R$189,50. Então, se você for parar pra pensar, R$189,50 em cinco cores de sombra não é um negócio lá muito interessante. Existem tantas opções de paletas, tanto caras pra você comprar, quanto baratinhas. Várias por aí disponíveis. Você pode escolher uma marca de sombra mais premium e comprar uma paleta com história de cores semelhantes, mais ou menos nessa faixa de preço das cinco sombras. Ou você pode escolher uma marca baratinha e sair chutando aí por várias paletas, minha filha, que você consegue comprar umas quatro, cinco paletas. Então, assim, não tô arrependido de ter comprado, porque são bons produtos e eu sei que eu vou usar porque eu trabalho com maquiagem, eu uso bastante, tipo assim, nada que se perde. Mas, se você usa maquiagem, assim, mais no estilo casual e tal, ou então porque você quer muito um desses produtos, eu recomendaria você escolher a sua cor favorita mesmo, porque falando de um ponto de vista de custo-benefício mesmo, não compensa você comprar as cinco cores nesse valor pra ter só essas cinco cores. Vamos falar de delineador, tá certo? Então, na linha da Manu tem um delineador azul e um laranja disponíveis. Preciso falar, gente, eu sou cadelinha da cor azul, né? Vocês sabem que tudo que é azul eu amo. E, assim, esse delineador azul, perfeito. Eu achei a pigmentação alta, fiz duas passadinhas e já ficou naquele acabamento que eu amo, né? Que é com a cor bem opaca. Achei a secadinha ok, não achei tão rápida assim. Mas não é daqueles delineadores que não secam nunca e que você tem que selar com outra coisa, então você tem que, sei lá, gente, se desesperar. Quanto aos aplicadores, eu preciso falar que eu não achei eles os mais interessantes. Achei a embalagem bem boa, mas nos aplicadores vou explicar o porquê. A embalagem é legal porque ela é toda compridinha, assim, você tem espaço pra segurar e ter mais firmeza no traço. Mas as pontas dos delineadores, apesar de serem bem fininhas, não são tão precisas quanto eu gostaria. Você consegue fazer um delineado tranquilamente, eu consegui hoje aqui. Mas se você tem muita dificuldade, ou então se você tá acostumado com aqueles delineadores absurdamente finos, talvez esses aqui não sejam os seus favoritos. Preciso dizer também que achei a forma do azul perfeita, a do laranja eu já não gostei tanto. Eu achei que ele levou umas quatro passadas de pincel pra poder ficar mais opaco, hein? Eita! Enquanto esse aqui só levou duas. Com certeza eu comprarei esse azul aqui de novo. O laranja eu já não sei, gente. Delineador colorido tem muito isso, né? De uma marca acertar bastante numa cor em outras não. Dentro da embalagem contém 3ml, o que é bem tranquilo, assim, nessa média de delineador líquido. 3, 4, 5 também. Quanto ao valor eu paguei R$41,90. Eu com certeza eu comprarei esse azul aqui de novo, inclusive. Espero que o Boticário renove essa linha novamente, né? Porque eu comprei só uma unidade pra testar aqui pra vocês. O laranja eu com certeza vou usar também, porque novamente não é um delineador ruim. Mas a fórmula do laranja não me impressionou tanto. O azul eu amei. Partindo para os lápis. Gente, esses lápis aqui, o que eu amei é que eles são multiuso. Eu que amo fazer maquiagem artística, eu já tô curiosíssima pra começar a desenhar com eles na minha cara e no meu corpo, né? Hoje eu só testei nos olhos e fiz alguns swatches aqui pra vocês verem, né? Que infelizmente eu já borrei, mas mais cedo no vídeo vocês viram eles inteirinhos ainda. Vocês viram que eu tentei aplicar o amarelo na minha linha d'água. E pigmentou, mas não deu um pay off. A cor não ficou vibrante, a cor não ficou bonita. Suponho eu que talvez seja porque o amarelo tava muito apagado perto de toda a sombra, né? O rosa cumpriu o papel perfeitamente pra o que eu queria, né? Que era aplicar na linha d'água hoje. Mas como esses lápis são multifuncionais, né? Aqui na embalagem mesmo vem dizendo que você pode fazer um risquinho colorido nos olhos, rosto e corpo. E o swatch no meu braço ficou bem legal em todas as cores. Eu suponho que esses lápis aqui sejam produtos interessantes sim. Principalmente se você gosta de fazer maquiagem artística, já que eles são multifuncionais, né? Em cada um desses lápis eu paguei R$29,90, o que definitivamente não é um preço caro. E o que eu achei legal desses aqui é que apesar de só vir uma grama, né? Um lápis pequenininho, gente. Mas é legal que vem duas cores em cada lápis. Então seria um lápis de R$15 se você parasse pra avaliar por cada corzinha. E por R$30 vem duas. Com certeza esses lápis aqui eu vou testar novamente em maquiagem artística. Eu vou continuar usando na linha d'água também. Com certeza eu compraria novamente, assim como o delineador azul. Falando agora dos últimos produtos da linha da Manu Gavassi, que são os esmaltes. Só foram lançadas três cores. Infelizmente porque se tivesse lançado, sei lá, umas dez cores eu compraria as dez, gente. Vocês sabem que eu amo esmalte. Mas assim, gente. As embalagens são muito bonitinhas. Vem 7ml, que é a média de esmalte padrão por aí. Assim como eu falei mais cedo, as únicas observações que eu tenho a fazer é... O pincel que eu amei, porque ele é mais gordinho do que a média dos outros aplicadores, sabe? O que faz com que você cubra as suas unhas mais rápido. Eu realmente levei pouquíssimo tempo pra pintar as unhas unhas hoje. Fiz logo antes de começar a gravar esse vídeo. E vale fazer uma ressalva também, que eu já fiz antes nesse vídeo, só tô repetindo. Que por causa da embalagem, né? Que ela é mais redondinha pra ficar exatamente na espessura do frasco. Ela não vai te dar aquela precisão que um pincel menorzinho te dá, né? Que você vai aplicando um pouco mais de pressão. Então não é tão preciso, mas também é muito fácil de pintar, porque o aplicador é maior, né? Então é uma coisa pela outra. Dito isso de inconsistência que eu vi entre esses produtos, a única coisa mesmo é quanto ao nome desse laranja aqui. No azul e no vermelho, os nomes deles estão em caixa alta. E no laranja, que é o secreto, ele tá em caixa baixa. Mas assim, gente, isso realmente só influencia no encartezinho. Não sei se foi erro de lote, não sei se isso foi intencional. Whatever. Enfim, gente, olha só como eu sou uma blogueira rápida, gente. A linha lançou, já comprei tudo no dia que lançou. Na hora que chegou, já gravei, já vou editado, já vou postar esse vídeo pra vocês. Eu amo! Enfim, gente, concluí o título a respeito de todos esses 13 produtos da coleção Intense by Manu Gavassi de O Boticário. Eu acredito que essa resenha já está concluída. Então é isso, se você gostou de assistir esse vídeo, já vai deixando o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Tem vários conteúdos aqui, então já se inscreve, já vai dando scroll aí no canal assistindo os outros vídeos que eu tenho certeza que você vai adorar. Se você ainda não me segue, considere me seguir nas redes sociais. Eu sou arroba gaiajotrd no Instagram, Twitter e TikTok. Nessas plataformas eu produzo vários conteúdos exclusivos que não chegam aqui no YouTube. Também tô sempre conversando com vocês bem de pertinho pelos comentários e também nos stories, né, lá do Instagram. Então já corre lá pra me seguir, vamos interagir lá também. Arroba gaiajotrd em todas as redes. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e o canal com os seus amigos. Eu fico muito grata quando vocês compartilham, porque isso ajuda muito no desempenho tanto do vídeo quanto do canal. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou o Gabriel Jordan, muito obrigada por assistir. E esse foi o vídeo de hoje, gente. See you! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho